A polícia militar realizava patrulhamento pela rua Marcílio Ravaneda na cidade de Califórnia quando visualizou três indivíduos saindo de uma mata e esse local aí já recebeu diversas denúncias de que ocorre o tráfico de drogas então os policiais deram voz de abordagem a esses indivíduos e em busca pessoal os policiais encontraram com um deles quatro porções da substância análoga a cocaína e com o outro indivíduo os policiais encontraram substância com características do crack o terceiro indivíduo não possuía nenhum ilícito então foi liberado no local os outros dois foram encaminhados até a delegacia de polícia 38!